Música Bom dia galera, eu sou o Fábio, da família Nostro Pica Mas Não Cai Falo da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil O canal é sobre fauna, flora e assuntos do dia a dia Do meu dia a dia Hoje galera, aproveitando que é feriado, eu vou gravar uma sequência de vídeos Feriado de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro Nós não trabalhamos no frango, só o meu pai Então eu vou fazer uma sequência de vídeos Hoje eu vou fazer uma coisa que eu já era pra ter feito há muito tempo Mas a gente vai fazendo outras coisas, fazendo outras coisas e acaba não dando tempo Vou fazer adubação em algumas frutíferas minhas ali fora E também numa exória que eu fiz Eu tenho um shot aí, que ela está colocando muito poucas flores Está nascendo muito poucas flores Porque está a terra um pouco sem adubo, sem vitalidade Sem aquela bombada Então vamos aí mostrar a terra que eu uso aqui pra vocês E já volto aqui com vocês Aqui galera, isso aqui é adubo só dois pintinhos Isso aqui já está curtido há meses Que eu boto pra curtir, tá vendo? Agora eu vou quebrar isso tudinho Isso aqui normalmente tem areia, né? E o próprio adubo mesmo, que eu já deixo, né? Então eu vou aqui misturar com esta outra terra aqui Isso aqui é tudo terra que vai sobrando de vaso Tudo que eu vou catando Isso aqui era de um outro vaso, que isso aqui nem é meu Eu peguei num vaso ali que a minha tia me deu essa terra Mas essa terra está seca Porque isso aqui é uma terra mais argilosa Mas como a planta também gosta disso, né? Por causa dos minerais que tem Embora essa terra esteja uma terra tipo morta Mas ela é boa pra misturar em outras, né? E a gente criando mais conteúdo de massa Aí aqui tem talinho de coisa Tem aquela casca de grão de bico que a minha mãe Tem casca de ovos, ó Que eu ainda tenho que triturar ela Eu faço assim mesmo, com a mão assim, ó Entendeu? Quanto menor a partícula, mais rápido a terra absorve, né? A planta absorve Mas não necessariamente você precisa bater isso no liquidificador Não que eu não bato, não, tá? Aqui pras plantas, não Só quando é pra fazer farinha pras galinhas Mas aí é outra caixa que eu utilizo, né? Aí, ó, tá vendo? Tem de tudo Até minhoca, gente, aqui, ó Tá vendo, ó? Olha só Que terra viva, ó Ó Tá vendo? Ó A minhoca aí, ó Até Até as minhocas tem aqui Porque elas se alimentam, né? Provavelmente essa terra já tá até com ovinhos de minhoca E, ó Que maravilha, tá vendo? Tem de tudo Aí eu vou misturar aqui Vou virar E mostro pra vocês daqui a pouco Então, galera Falando pra vocês A primeira que eu vou começar é essa aqui, ó A exória Tá? Na verdade, ela é uma mini exória Deixa eu girar aqui Essa exória, ela era plantada aqui, ó Aqui nesse canto desse muro Tinha várias exórias Até lá fora Até lá fora Eram várias plantas exórias Várias coisas, né? Aí eu tive que tirar Agora eu só planto algumas 11 horas Alguns pezinhos de alfavaca Que se coloca em carne Ela parece até uma mini arvorezinha Bonitinha Né? Isso é ótimo pra tempero Algumas coisinhas hortelã Essas coisas miúdas, assim Mas eu vou focar aqui na Na exória Que ela é a A modelo da vez, né? Então eu vou tirar esses matinhos aqui, né? E aqui, ó Essa terra aqui Ela é muito argilosa Como eu falei pra vocês O meu tio, quando veio tirar as plantas Deixou essa muda pra mim Mas ela é argilosa demais, ó Tá vendo? Não tem muita vida Não tem muito nutriente, né? Tem alguns minerais, mas não Não é Não é muito Não tá muito favorável pra ela Então eu quero que ela flore Bastante Eu vou botar mais adubo Que terra adubada, né? E essa terra aqui Que parece estar morta Ela não tá, não Eu vou guardar ela E vou Adicionar outras coisas nela Que aí eu sempre tenho terra Dificilmente eu compro terra Porque eu sempre vou Fazendo isso, entendeu? Então eu vou fazendo assim, ó Aqui eu vou tirar, né? Vou cavar Bastante, né? Que eu puder E aí vou Tirando Coloco num balde Nesse balde Que eu vou colocar Nesse balde aqui Né? Neste balde Ó Tiro Eu vou tirar com a mão mesmo Tiro com a mão mesmo Porque fica mais fácil Ó Uma outra dica Que eu vou deixar pra vocês Quando vocês forem Tá? Colocar terra em vaso Nunca ultrapasse o limite Que já está Nunca bote até aqui Por exemplo Tá? Além disso É sempre bom você deixar Um pedaço assim Abaixo mesmo Por quê? Porque quando você precisa Botar terra nova Você tem como tirar um pouco E botar mais um pouco E assim a tua planta Tá sempre adubada E olha que curioso, ó Ela já está dando Uma sementezinha, ó Aqui, ó Essa bolinha aqui Isso é uma semente Tá? Ela pega de semente também Então é isso, galera Que é porque eu mostro Pra vocês melhor Então, galera Aí, ó Já troquei a terra Já troquei a terra Ó, a terra está Uma terra mais solta, ó Terra boa é assim, ó Casca de ovo Pedacinho de carvão O pessoal diz, gente Que não pode usar Carvão, tá? É... De churrasqueira Eu Eu só utilizo Carvão de churrasqueira Mas, Fábio Não tem o sal Sim, tem Mas deixa eu explicar A vocês o que que eu faço Eu deixo esse carvão No tempo Pegando chuva, tá? Eu não pego o carvão Que eu usei na churrasqueira E boto nas plantas, não Isso aqui, inclusive Ajuda a manter A umidade Da terra Tá? Ajuda a absorver A umidade E vai soltando Liberando, né? Pra planta Ao escuro Por isso, você Às vezes Não precisa encharcar tanto A terra Entendeu? Agora eu vou molhar, né? Porque toda vez que você Troca a terra Ou aduba Você deve molhar, né? E uma outra dica Eu vou deixar aqui pra vocês A dica é a seguinte, pessoal Toda vez que você for adubar a planta Seja com adubo orgânico Ou com adubo Comprado, né? Manipulado, né? Não senta adubo na planta, não, gente Menos é mais Aprendi isso no meu curso Menos é mais Não adianta você plantar Jogar um monte de adubo Tá? Porque isso aí você pode correr o risco De perder a planta Matar Ou queimar Então não façam isso Quanto menos Adubo Você tem que colocar a medida certa, né? Mas na dúvida Coloque menos Do que mais Tá bom? A planta vai responder do mesmo jeito E aí você vai adubando Adubando Ao longo do tempo Entendeu? Não é a quantidade É como a gente A gente precisa tomar uma dose De medicamento Se você toma uma dose excessiva Ela, além de talvez te prejudicar Né? Não vai te curar mais rápido Mesma coisa é com a planta Com o cervigo Com o animal Com qualquer coisa, né? É adubo Ah, é adubo Vai fortalecer Então você Talha adubo Não é isso Tá bom? Então é isso, galera Se vocês gostam de assuntos como esse Fauna, flora É o meu dia a dia Inscreva-se no canal Deixe o joinha Deixe o comentário Vai fortalecer o canal E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo